Bom dia pessoal, boa segunda-feira, na verdade terça-feira pra todo mundo, que eu gravo na segunda... Mas hoje temos vários assuntos pra falar, então, se liga aí! Bom, como vocês sabem, segunda-feira é um dia que eu não pedalo e tem bastante assunto pra falar sobre a polêmica da queda de ontem do Sagan na Tour of Lunders. Então rolou bastante notícia, vários vídeos, não sei o que. Pois é, então ontem, até no vlog aqui que eu fiz comentando sobre a Tour of Lunders, eu tinha dito aqui que o Sagan caiu meio que sozinho, que ele perdeu o controle da bicicleta e acabou acertando ou o pedal ou o pneu na cerca que ficava ao lado de onde eles estavam andando. Faltando 17km pro final da prova, na Old Cremont, que é a penúltima subida da prova, ele, pra escapar um pouco do paralelopípedo, ele foi um pouquinho ali pra sarjeta, andando perto da grade e ele acabou caindo. Então, num primeiro momento, todo mundo achou que ele tinha caído sozinho, mas hoje em dia, como todo mundo tem o celular, todo mundo tá filmando tudo, várias imagens começaram a aparecer do momento da queda. O próprio Peter Sagan publicou na página dele do Facebook, um post mostrando uma outra imagem que mostrava um casaco que um espectador deixou em cima da grade assim, pegando na manete de passagem de marcha esquerda dele. Ele vem pedalando ali, os caras deviam estar uns 40, 50 km por hora. Na hora que acerta, você vê o casaco esticando, ele indo em direção à grade e caindo logo em seguida e derrubando junto com ele o Avermar e o outro cara lá da G2R, que eu sempre esqueço o nome dele. Bom, aí mesmo assim, publiquei isso lá no site, muita gente falando Ah, vocês fãs do Sagan, não admitem que ele erra. Então vocês estão inventando que foi o casaco, ele só deu uma esbarrada no casaco e tal. E não foi isso, na verdade, ele que errou, ele que atropelou a cerca. Aí logo mais tarde um pouco, o Cycling Weekly publicou um vídeo que um cara... Engraçados os ângulos que a galera pega pra filmar, né? O cara tava filmando por debaixo da cerca, não sei se era com a GoPro ou com o celular mesmo, ele tava filmando por debaixo da cerca e ele pegou bem de frente o momento que o Sagan caiu. E dá pra ver nitidamente que na hora que o STI pega no casaco que tá pendurado assim na cerca, o guidão dá uma virada brusca pro lado, A roda dele não tava em rota de colisão com o pé da cerca, como tinha muita gente falando que, ah, ele já ia pegar na cerca, o casaco foi só uma coincidência. E aí dá pra ver que o guidão vira de uma forma brusca e joga ele em direção à cerca. Então acho que com todos esses vídeos não sobra nenhuma dúvida. Mas aí a galera continua... Ah, a galera nem assiste o vídeo e fica... Vocês fãs do Sagan! Vocês não admitem, o cara pode ter errado... Não, ele erra, como lá também na prova da semana anterior, que foi a Gantt Welgen, que ele não quis perseguir o Avermael porque ele ficou com raiva do Nick Terpstra, porque ele não foi atrás, não ajudou, enfim... Aquilo ali foi um equívoco dele. Só que dessa vez, infelizmente, foi o casaco que derrubou o cara. Você quer que eu diga que ele errou, senão que foi o casaco. O Cancelara chegou a falar que foi um erro dele ter andado muito perto da cerca. Que ele assumiu um risco e de que ele não deveria estar andando tão perto da cerca dessa forma. Mas aí não foi só um erro dele, foi do Avermael e também do outro, porque eles estavam na roda dele. Então, enfim, essas coisas acontecem no ciclismo. Mas, de qualquer forma, foi interessante toda essa discussão do que foi o causador do tombo do Peter Sagan. Outra coisa interessante sobre esta prova. Muita gente fala, né? Ah, a indústria do ciclismo manda nos ciclistas. Os ciclistas são obrigados a usar tudo que a indústria do ciclismo manda que eles usem. Será? Porque todo mundo diz que a Specialized é a rainha do marketing, a empresa que manda na UCI e que eles obrigam os atletas a usarem isso, que a Specialized está empurrando isso no mercado, blá, 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 blá. Eu lembro que ano passado a gente foi... Eu estava lá na sede da Specialized quando eles anunciaram a nova Rubé. A Rubé que é essa bicicleta que eles estão utilizando agora. Que é aquela bicicleta que tem, ó... Meio que uma suspensão no guidão e tal. É uma bicicleta bem interessante. Eu cheguei a utilizar ela uma vez e ela é uma bicicleta realmente incrivelmente confortável. Eu lembro que ela saiu só com freio a disco. Ela só tinha um modelo com freio a disco. E eu lembro que quando eles lançaram essa bicicleta só com freio a disco, eu fiz a pergunta lá pra eles. Falei, então... E se por um acaso a UCI não liberar o uso do freio a disco? Porque essa bicicleta foi lançada pra que os ciclistas da Specialized, tipo o Boone, o Saga e tal, utilizassem ela na Paris-Roubaix desse ano. Que vai acontecer semana que vem, agora no final de semana. E aí eu perguntei, tá, e se a UCI não liberar? Um dos engenheiros lá da Specialized me respondeu. Não, eles vão liberar. A gente tem certeza que eles vão liberar. Eu falei, ok. Mas e se eles não liberarem? Eles vão liberar. Beleza, acreditei e tal. Só que os ciclistas não estão muito afim de fazer o teste com os freios a disco. Você sabe a minha opinião, você sabe que eu sou absolutamente a favor do freio a disco. Acho que tem muito tradicionalismo no ciclismo. E por conta disso, os ciclistas não testam. É o que é. E os ciclistas não estão utilizando. Tanto o Saigon quanto o Boone. O Boone até usou no começo desse ano e tal. Só que agora na Tour of Lunders, o Boone correu com a Roubaix 2017 nova. Agora que em tese só tinha com o modelo com o freio a disco. E ela estava com o freio no aro. Ou seja, pela vontade. Porque os testes com os freios a disco estão liberados. Então a Canon Deo está andando com o freio a disco. Um ou outro ciclista está andando com o freio a disco. Então os ciclistas poderiam andar com o freio a disco. Não é que está proibido. Então o engenheiro lá da especialidade estava certo. Realmente eles liberaram o freio a disco. Só que o ciclista não quis. Ou seja, a marca desenvolveu uma bicicleta para ele mudando o projeto e adaptando um freio no aro ao invés do freio a disco. Então a gente fala, a empresa manda o cara fazer o que ele quiser. Isso não é verdade. O ciclista não quis usar o freio a disco. A marca foi lá e desenvolveu a bicicleta que não existia com o freio no aro com o freio no aro. Então eu acho que isso é uma prova bastante contundente de que o ciclista não é obrigado a utilizar uma bicicleta que ele não queira. Principalmente os grandes nomes. É lógico que um cara que está entrando na... O ciclista recém entrou no profissional. Ele não tem tanto poder de barganha, digamos assim, quanto um contador, um Froome, um Saga, um Booney, que são caras que têm mais nome. Mas aí você dizer que todos estão obrigados a utilizar o que a marca quer? Não. Na verdade, nesse caso aí, como vocês podem ver, a marca se adaptou à vontade do ciclista. E não ao contrário. Essa é a questão. Achei interessante, gostaria de falar com vocês. Até mostrando aqui um pouco as imagens das duas bicicletas. A do Booney, que é a Paris Roubaix, a Specialized S-Works Roubaix, com os freios no aro. E a versão normal que eles lançaram, que era com freio a disco. Então, para ficar aí a comparação para vocês. Só para encerrar o vlog aqui de hoje, dar um recado para vocês do pessoal do Bike Series. Eles que organizam algumas provas que acontecem geralmente em autódromos. Inclusive, eu participei de uma lá em Campinas. Foi bem interessante, que foi uma prova lá no autódromo de Capuava, se eu não me engano. Foi uma prova bem legal. Foi uma prova dessas de três horas também. Agora, no dia 4 de junho, vai ter as três horas de Interlagos. E eles fizeram uma parceria com a gente para dar um desconto para os seguidores aqui do canal. Porque, assim, hoje está tendo a mudança do lote de inscrição. Então, a partir de amanhã, as inscrições vão estar mais caras. A não ser que você seja seguidor aqui do canal. Se você seja inscrito aqui no canal. E aí você entra lá na página deles. Na hora de fazer a inscrição, você entra com o cupom de desconto para quem pedala. É só escrever lá tudo junto para quem pedala. E aí isso vai te dar o preço do primeiro lote. Amanhã já vai estar no preço do segundo lote. Mas você sendo seguidor aqui, você vai ter o preço do primeiro lote. Como eu falei para vocês, é no dia 4 de junho a prova. A ação vão ser três horas no autódromo de Interlagos. Eles têm uma estrutura muito legal de prova. Quando eu participei, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui na descrição da corrida que eu participei. Então, eu fiz um vlog lá. Então, vocês vão poder ver que é realmente uma prova bem legal. Quem estiver interessado, participa lá da prova. Tem chancela da federação e tudo. Então, é isso. Entra com o cupom de desconto lá para quem pedala que você consegue fazer a inscrição com o valor mais barato. Belezinha? Vou deixar os links aqui na descrição tanto do site quanto do vlog que eu fiz. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui. Deixa seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal. Até amanhã. Falou! Tchau!